Kiss for me, kiss for me, kiss for me, oh É, pode crer Júnior Santorini Sabe por que as meninas gostam de De bandido, de bandido De bandido, de bandido, de bandido De bandido, de bandido Sabe por que, sabe por que Que elas dão uma vaga na risada de ladrão, tá ligado? Júnior Santorini É impressão minha ou A música paraense está ficando cada vez mais low? É, hoje que É, hoje que Risadinha Era cocaína pura Ah, sinto, sinto, sinto É verdade Não mais Ah, ai, ai Que o sal Sabe por que as meninas gostam de De bandido, de bandido De bandido, de bandido De bandido, de bandido De bandido, de bandido Sabe por que, sabe por que Que elas dão uma vaga na risada de ladrão, tá ligado? É impressão minha ou A música paraense está ficando cada vez mais low? É, hoje que É, hoje que Sinto, sinto, sinto É verdade Não mais Ai, ai, ai Que o sal É, hoje que Júnior Santorini Sabe por que as meninas gostam de De bandido, de bandido De bandido, de bandido De bandido, de bandido De bandido, de bandido Sabe por que, sabe por que Que elas dão uma vaga na risada de ladrão, tá ligado? Júnior Santorini É impressão minha ou A música paraense está ficando cada vez mais low? É, hoje que É, hoje que Risadinha Era cocaína pura Ah, sinto, sinto, sinto É verdade Não mais Ai, ai, ai Que o sal Sabe por que as meninas gostam de De bandido, de bandido De bandido, de bandido De bandido, de bandido De bandido, de bandido Sabe por que Sabe por que Que elas dão uma vaga na risada de ladrão, tá ligado? É impressão minha ou A música paraense está ficando cada vez mais low? É, hoje que É, hoje que Sinto, sinto, sinto Navidade Sinto, sinto, sinto Sinto, sinto, sinto